Eles estão em todo o planeta, espalhados pelo Brasil e também em diversos municípios goianos. O seu modo de vida provocou ao longo da história perseguições políticas e religiosas. Foram vítimas da Inquisição e do nazismo. Quem são essas pessoas? Eu respondo daqui a pouco. Os povos ciganos são o tema de hoje do TBC Memória. Vamos falar sobre seus costumes e modo de vida. Quem vai contar tudo isso é a professora e publicitária Franciele Felipe Faria de Miranda, uma estudiosa do tema. Olá, professora. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso recebê-la aqui. De onde surgiu esse interesse em estudar os povos ciganos? Foi o amor. Eu fui casada há 14 anos com um descendente da etnia cigana Rom. E aí essa mobilização de afetos criou uma dúvida, instigou uma reflexão para um projeto de pesquisa. Porque não havia nada, nenhuma possibilidade de reflexão. Não havia nada escrito, nada para se pesquisar, nada documentado aqui em Goiás, lá na Facombe, no mestrado. Ninguém nem queria saber do assunto. Eu falei assim, vou encampar aqui essa ideia. E aí surgiu a proposta de trabalhar com os documentários brasileiros que tentavam entender os ciganos. Então você pesquisou o documentário sobre ciganos. E teve um que foi feito aqui em Goiás, né? Teve um que foi feito aqui em Goiás, pela Alice Lanari, que também foi um projeto de pesquisa. Foi feito em Mambaí. E ela estuda uma comunidade que é sedentária naquela cidade. Outra coisa importante é que temos nossa própria língua, que a gente aprende desde criança. Ela adorou por mim. Vila eu tenho, as minhas eu tenho e se queria te mardar. Só ouvindo os adultos falarem. Ela é ruim, tá te mardando, ela é ruim. Ela é ruim, tá te mardando, ela é ruim. As coisas só começam a ficar mais agitadas quando se aproxima a festa de outubro. A princípio ela vai pra lá, faz umas oficinas de cinema com a comunidade, ela tenta ali uma interlocução com eles. E pra eles tentarem fazer um filme sozinhos, assim, não dá muito certo, ela não chega exatamente ao resultado final do que ela queria. Mas é um filme interessante pra gente conhecer ali como é que a cidade se relaciona com os ciganos, o modo de vida, né? Desestrutura, assim, algumas ideias que a gente tem romantizadas, né? Das etnias. Os outros três filmes pesquisados pela professora Franciele Miranda foram Diane de Javan, dirigido por Luciana Sampaio, Tarabatara, que tem a direção de Júlia Záquia, ambos de 2007, e Os Ciganos do Nordeste, dirigido por Onei São Paulo em 1976. Vamos definir agora, antes de chegar em Goiás especificamente com os ciganos goianos, o que são os povos ciganos, de onde eles vieram, onde eles surgiram. Exatamente. Acho que é importante a gente pensar que os ciganos, a gente tem comunidades ciganas, não é um povo homogêneo, né? Porque as pessoas tendem a generalizar como se os ciganos fossem um povo único que está no mundo inteiro se comunicando. Fazendo uma comparação, eu vou falar africanos e existem vários africanos. Exatamente. Não dá nem pra falar a história dos ciganos no Brasil, a história das comunidades, né? Dos grupamentos. Mas no esforço de estudar a língua, até porque os ciganos durante muito tempo foram ágrafos, né? Bastante de tradição oral mesmo, no estudo da língua própria das comunidades, verificou-se que algumas palavras tinham raiz num Brahmani muito antigo. Brahmani lá da Índia? Da Índia, exatamente. E aí foi se estudando pedaços de palavras e reconstruindo a trajetória dos ciganos. E aí percebeu-se que provavelmente viveram durante aquele período X histórico na Índia. Aí por que se tornaram nômades, né? Por que saíram da Índia? Coincide com a invasão muçulmana da Índia. Então provavelmente já eram um povo nômade ali naquela área, naquela região que sai. E aí depois faz um percurso ali na Ásia, Afeganistão, vai descendo para a Ásia Menor e entra na Europa a partir da Grécia. Então, inclusive o idioma falado pelos ciganos rom, que são esses ciganos do leste europeu, tem muitas palavras do grego. Então eles chegaram pela Grécia ou eles chegaram por países que falavam grego. Então é a partir da filologia que a gente descobre de onde vêm os ciganos. E a gente costuma, pelo menos no senso comum, ver muitos dos ciganos como vindos da Romênia, da Hungria, lá do leste europeu. Porque esses que vieram para o Brasil, é isso? Então a gente tem duas migrações ciganas no Brasil, né? Em dois momentos. Porque quando eles chegam ali na Grécia, tem um percurso que vai... Eles se dividem em dois grupos, né? Um que vai ali pela Europa, tem aí Hungria, né? Romênia. E aí são esses ciganos rom. Tem um povo que fica... Um pedaço ali que fica mais centrado na França, na Itália. E um pessoal que vai e segue para a Espanha e Portugal. E aí se dividem em três grandes grupos étnicos, né? Esses que vão para a Espanha e Portugal são os ciganos calom, que a gente hoje identifica como ciganos da pele mais morena, né? Os ciganos que estão ali um pouco na Alemanha, Itália e França, o Sinti. E esses do leste europeu são os ciganos rom. Pacheiro, que tem tradição de circo e etc. E aí esses primeiros grupamentos ciganos que vêm para o Brasil, eles vêm degredados de Portugal, né? Porque naquele primeiro movimento... Os primeiros registros na Europa são do século XV. Seria já a Inquisição? Já a Inquisição. Mandando eles para cá? Mas a Espanha naquele primeiro movimento de expulsar os judeus, e tudo que não se parecesse com o catolicismo, né? Eles expulsam os ciganos, os ciganos vão para Portugal. E de Portugal já começa o degredo para a África e para o Brasil. E aí a gente tem o primeiro registro, eu até coloco aqui, né? Em 1574, o Cigano João Torres. Esse é o primeiro nome que aparece de degredo. Agora, mas assim, como política oficial de Portugal, 1.686, o degredo para o Brasil. E aí oficialmente, como política de portuguesa, a gente tem até 1.887 por aí degredo de ciganos para o Brasil. Direto. Quer dizer, eles vinham não é porque queriam. Não é porque queriam. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Depois eles passaram a vir por conta própria. E aí vieram muito pelo estado do Maranhão. Foi o estado que mais recebeu ciganos em sua colonização. Vinham muito pelo estado do Maranhão. Aí depois, num segundo momento, quando acaba a escravidão no Brasil e é incentivada a imigração, até como um movimento de branqueamento no Brasil. Exatamente. A gente começa a receber imigrantes italianos, poloneses, etc. E aí os ciganos vêm disfarçados no meio desse grupo. E aí é assim que a família do meu ex-marido vem também. Eles vêm disfarçados de não-ciganos, porque eu não podia nem embarcar. Já que você falou a família do ex, qual que é o nome da família? Miclos. Nós saímos lá da Índia, voltando a Europa toda, chegamos no Maranhão. Vamos agora em Goiás. Quando eles chegaram, parece que Goiás é um dos estados que tem a maior população cigana, uma das maiores no Brasil. Confere isso? Sim. A gente tem esse movimento aí, né? Que eles chegam muito pelo Maranhão, nesse momento do degredo, e vão descendo pelo litoral mesmo. Quando a gente chega nesse momento ali de busca de independência do Brasil, um movimento civilizatório ali, que coincide também com a luta da abolição da escravatura, existe todo um debate no Brasil de definição de uma raça brasileira, que era impossível. Sim, nesse país é impossível. É impossível. Mas existe aquele debate. Então, no primeiro debate, a raça brasileira, a definição romântica, é um mito das três raças. O cigano não cabia. Depois evolui-se para, vamos civilizar o Brasil. E aí o cigano também não cabia em nada daquilo que parecia como civilizado, porque o cigano não tem endereço fixo. Eles moravam amontoados numa casa só, numa barraca só. Eles não professavam o catolicismo como a maioria da população brasileira professava. Então, os ciganos começaram a não caber dentro das cidades. E aí eles começaram a ser empurrados ou proibidos de acampar próximos aos rios, que abasteciam as cidades, ou para os lugares mais distantes. E aí eles passaram a representar tudo que era sujeira, mau cheiro. E aí os ciganos começaram a não caber dentro das grandes cidades brasileiras do litoral. E aí que a gente vê uma migração dos ciganos para os sertões. E aí que aparece, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, registros de ciganos no Mato Grosso, Goiás e no interiorzão de Minas Gerais. Até então não tinha. Falando em Goiás, onde tem mais ciganos? Que atividades eles exercem? Então, até só situando a família do pai dos meus filhos nesse sentido, é até curioso que tem um livro que chama Os Ciganos do Brasil, que aparece uma entrevista com o senhor Teodoro Miklos. E ele fala dessa trajetória aí deles entre 1909 e 1935, nesse percurso bem parecido com esse que eu relatei. E aí depois, por volta de 1950, eles se estabelecem ali em Itapaci. Então, a gente tem assim, no interior de Goiás, Itapaci, ali na região de Buriti Alegre, Hidrolândia, a gente tem muitos ciganos. Parece que Trindade também. Trindade, a gente tem uma comunidade muito grande. Mas a comunidade de Trindade é Calom. E esses ciganos, a gente também tem os ciganos que são rom, né? Nesse caso, que são ciganos taxeiros, que fazem tacho de cobre. Temos também bastante ciganos rom aqui em Aparecida de Goiânia, uma comunidade grande. E existe algum censo que tenha a quantidade de ciganos ou descendentes em Goiás? Infelizmente não, né? É uma batalha mesmo. Quer dizer que é difícil até saber qual a contribuição econômica e cultural que eles dão para o Estado. Tamanha a invisibilidade dos ciganos mesmo. E existe alguma política pública no Brasil, em Goiás, em algum município goiano, voltada para os povos ciganos? Olha, a primeira vez que a palavra cigano aparece é no primeiro governo Lula, né? No plano, no projeto de desenvolvimento de direitos humanos, aparece a palavra cigano pela primeira vez. E é a partir de então que surge a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. E aí quando surge essa secretaria, começa-se a perceber que existiam tantas especificidades raciais no Brasil, né? Que começou a haver necessidade de criar micro secretarias dos quilombolas, dos ciganos e etc. E existem ciganos e ciganos também, né? Diversas comunidades. Mas aí tem a cartilha dos ciganos, né? Foi criada a cartilha dos ciganos. A tentativa, porque realmente o nível de escolaridade dos ciganos é muito baixa, né? A dificuldade de inserção. Nosso tempo está acabando, mas eu quero duas perguntas, eu acho que interessantes. O preconceito contra os ciganos. Por exemplo, na minha infância, da minha geração, a gente ouvia, ah, cigano é ladrão, aquela mulher vai ler a mão para enganar a gente. De onde surgiu esse preconceito? E hoje esse preconceito está se acabando? Não. Na minha pesquisa eu faço exatamente isso. Eu tento repertoriar a forma como os ciganos são representados nesses filmes. E eu faço, primeiro eu começo identificando quais são as representações dos ciganos ao longo da história e depois eu faço a representação nos filmes do século XX, os únicos. E aí eu percebo que em 400 anos da presença dos ciganos no Brasil, as representações negativas elas não mudaram. Então a gente tem um nó figurativo que ele é rígido, né? Então não muda. Parece que alguns indivíduos, eles são um bode expiatórios, justamente porque eles personificam tudo aquilo que aquela cultura não consegue lidar. Então a nossa cultura que é muito apegada à posse, à casa, ao sedentarismo, a gente não sabe lidar com esse indivíduo que é totalmente contraditório, ele é diferente. A gente tem um exemplo aqui no condomínio, nos jardins Atenas e etc, de famílias ciganas que foram, que enriqueceram em função dos aluguéis muito caros, compraram lotes quando era muito baratinho ali na região do Vaca Brava, que ninguém queria morar lá porque era brejo, enriqueceram com os aluguéis e foram morar em mansões aqui. Eles não sabem viver em condomínio fechado, porque não é a realidade deles. As pessoas não os veem trabalhando formalmente, de bater ponto, como a maioria das pessoas. Aí eles são acusados de tráfico, de prostituição e etc, porque, não, fulano no trabalho fica o dia inteiro em casa. Porque vivem em comunidade e tudo pertence a todos. Às vezes a criança vê uma bicicletinha na porta da casa de outra criança que ele não conhece, pega pra brincar, o ciganinho roubou a minha bicicleta. Por quê? Porque ele é o bode expiatório. Pra encerrar, pra gente encerrar em alta, cite alguns nomes de ciganos ou descendentes ciganos famosos, não só no Brasil, como no mundo, pra mostrar que são gente como a gente. Ó, o famoso que eu mais admiro é o Juscelino Kubitschek, teve contribuições muito importantes pro nosso país, né, realmente visionário, mas não podia se autodeclarar cigano, senão não ia ter sido eleito presidente, né, mas Elvis Presley, a gente tem vários outros aí, você até levantou alguns dados aqui pra me ajudar, né? É, Charles Chaplin, o ator Michael Caine, o Washington Luiz, ex-presidente, Dede Santana e a cara já diz tudo e o nome, Benito de Paula, né, o cantor cigano. Exatamente. Ok, professora, agradeço muito a sua participação ajudando a esclarecer e a gente a quebrar um um pouquinho mais de preconceito, né? Eu que agradeço a oportunidade. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.